E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube e no vídeo de hoje, cara, é um dos melhores vídeos do canal porque trouxemos aqui um jogador de Free Fire, dessa vez é um jogador de Free Fire, só que o cara também joga muito bem futebol que vocês vão ver aí quem é. Mas primeiramente, deixa um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal que você vai estar ajudando muito o goleiro de capacete e já vem pra cá o nosso convidado ilustre, meu parceiro David mas é mais conhecido aí no mundo do Free Fire, das lives, do YouTube, como Bozo Capudo. E aí minha tropa, como é que vocês estão? Primeiramente eu quero pedir o like nesse vídeo, segundo, tô aqui pra mim já é uma honra pra matar no canal desse monstro aqui, com o goleiro de capacete. Amigo meu de longas décadas e ó tropinha, hoje eu quero ver, mano quero ver se vai ganhar mesmo, hein, Julião. Mas ó, já vou passar a calma pra vocês, bem rapidinho. Hoje não tem capa no vídeo, vocês sabem que eu sou o rei da Tomps, né? Quem acompanha já tá ligado. Mas ó, hoje não tem capa, mas tem muita bola no gol, tem muita coisa boa pra acontecer nesse vídeo e vai ter código nesse vídeo, tropa. Então acompanha o vídeo do começo até o final, que vai ter uns código sorteado aí durante todo o vídeo pra vocês. Então aqui na descrição, canal do David, Instagram do David. Então galera, o desafio de hoje vai ser eu no gol versus o David. Ele é conhecido aí como a canhota braba. Tá em dia a canhota? Tá, tá meio cansado por causa da época que a gente tá vivendo, né? Mas tá, 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 tá equilibrado até. Então galera, o vídeo de hoje vai ser 15 chutes dividido em 5 desafios. O primeiro desafio é bola parada. O segundo desafio, ele vai dar uma rolada pra frente, batida no gol. O terceiro chute vai ser o shootout. O quarto chute, penalidade máxima. E o quinto desafio vai ser, eu vou dar uma quebradinha pra ele, um toque pra dominar e um toque pra chutar, beleza? Lembrando que a pontuação é por rodadas. São 5 rodadas, melhor de 5, cada defesa minha é um ponto, cada gol dele é um ponto e pra fora perder o chute, beleza? Então bora pro vídeo que esse vídeo promete. Eita, só bora. Minha tropa é o seguinte, ó, vou pro primeiro chute, bola já tá ali posicionada. Julião tá lá no gol já, falou que vai pegar. Vamos ver, mas vai pegar mesmo. Vamos ver como que tá essa sonhota. Vamos ver, Julião. Primeiro chute. Nossa, meu Deus, é que emoção. Vamos, Julião. Puta poxa. Esse daqui não foi 3 capas, esse daqui foi o poder do capacite. A Femaria pegava muito, acho que vou ter trabalho nesse vídeo aqui. Vou pro segundo chute. Se eu fizer o gol agora, vai aparecer um quadriguinho em algum lugar da tela aqui, ó. Tá vendo? Ah, não, 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 não. Isso não valeu, não, Julião. Parece que tá jogando de um, porque tá desviando tudo. Meu Deus. Ó, vou fazer o seguinte, ele tem ainda o terceiro chute do primeiro desafio. Se você fizer, aí eu te dou mais um chute ali, vamos ver. Mas tem que ser um gol bonito. Vai ser um gol bonito agora. Faz um gol de respeito. Vai ser um gol bonito agora. Jogou a resposta precisa de mim, ó. Primeiro desafio é nosso. Agora vamos pro segundo desafio. Ele vai dar uma rolada pra frente. Vai bater no gol. Agora você vai botar mais força, né? Agora eu vou colocar mais força. Vai colocar mais força. Já complicou um pouco mais pra mim. Beleza, então bora pro segundo desafio. Me atrapalha o seguinte, agora eu vou rolar a bola ali, até mais ou menos na entrada da área, não vou até muito perto, mas até mais ou menos na entrada da área e vou chutar. Esse chute agora vai sair que nem a bala do A12, fica vendo? Então vai. Ah, mano, meu Deus. A trave não é dele não, a trave é do goleiro, hein? É, minha tropa, hoje eu tô só na pinadeira, viu? Não sei não, viu? Agora tá começando a cair a pressão sobre mim agora. Agora eu não sei se vai dar bom não, viu? Meu Deus do céu. Dois desafios, 2x0 pra mim e nem um gol. Meu Deus do céu, tá ficando difícil, viu? O menino tá fechando o gol. Meu Deus do céu. Eu não sei se não acha que vai dar bom não, hein? Acho que vai dar bom. Vamos ver. É que agora, é complicado pra mim, porque é shortout e pênalti. Mas vamos aí, pelo menos já tenho dois pontos garantidos. Galera, agora é shortout. Eu vou sair com tudo, eu vou sair pra quebrar ele. Vamos ver. Só não posso tomar uma cavada, vamos pra cima. Minha tropa, shortout agora. Agora é aquele momento que você coloca o gelo na cara do adversário e já começa a dar aquela balançada pra ele se perder. Fica vendo? Ó, o goleiro cresceu, o goleiro cresceu, ó. Frio e calmo, né, minha tropa? Ó, tô no jogo ainda. Tá ganhando, mas ainda tô no jogo. Tem que ganhar esse aqui. Meu Deus do céu, tem que ganhar mais uma? Com o que? Tem que ganhar mais uma? Tem que ganhar esse desafio e ganhar o próximo. Ah, vem maranhas. Nossa, pra empatar. Eita, é verdade. Bom, segundo chute agora. Vamos ver, Julião. Posiciona lá. Agora é hora do monstro crescer. Ó o gelo, Julião. Ó o gelo chegando, Julião. Ó o gelo chegando. Ó o gelo chegando. Falou, pô? Opa! Eita, poxa! A se maria! Gravou isso aí? Eita, poxa! Ganhei o x1, ganhei. 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 O que que ele fez? Bagunçou comigo. Cavada aqui não. Cavada aqui não. Tinha que ia dar certo. Me ferrei. Mas tá bom, garanti. Garanti o segundo desafio. O terceiro desafio já. Garanti. Aí, minha tropa. Agora, pênalti. Acabou a bola da pênalti. Eu acho que agora não dá pra ele não, viu? Agora ficou pertinho. Agora a vantagem é minha. É. Agora ele vai ter que ter sorte aí pra ele ganhar. Porque nessa distância aqui o pai não erra não. Vamos pra cima, galera. Pegar pelo menos dois pênaltis. É uma coisa muito difícil, mas nada é impossível. Bora! Meu Deus! Eu achei que ele ia pegar essa aí. Foi bem demais mesmo. Pênalti, mas não dá, né? Pênalti aí. É mesmo que a gente tá jogando de Alpe, né? Apesar de eu não saber jogar de Alpe. Mas pênalti não dá, não. É um 4x na minha mão. Quase peguei o primeiro. Quase peguei. É, Julião, vai ter que encher o gol de gelo ali pra você poder pegar, viu? Já fez a catimba dele aqui já, ó. O jogador, cara, fez a catimba dele e tá... Pênalti, é uma 4x na minha mão, pô. Não dá, não pega. É goleiro de um lado, bola pro outro e poucas. Tem uma velha história. Canhoto só bate cruzado, mas ele é diferenciado. Tem que ser, né? Tem que ser. Se você ficar colocando gelo, agachando e não sei o quê, você ainda sai do lado. É fazer um passo. 2x2. Agora, nós vamos para o desafio final. É o desafio que a gente vai decidir quem é um verdadeiro campeão. Beleza, então bora. Minha troca é o seguinte. Agora, o último desafio. Ele vai quebrar a bola pra cá. Vou dominar. E agora tem um guarda. E agora, é o ponto decisivo agora. Agora vai, Julião. Como que pega lá? Como que pega? Não pega. Segundo chute agora. Vamos ver, 1x0 pra mim. Tô na frente, a pressão agora tá sobre ele agora. Ih, Julião. Vai encaixar a boca essa, Julião. Ó. Ó. Que caramba. Isso, Julião. Isso, Julião. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. É buia, minha tropa. É buia. É buia. É campeão. Vem, Julião. Vou me morar comigo, Julião. Mas ele foi bem demais. Meu Deus. Deu buia. Deu buia, minha tropa. Deu buia. Ave Maria. Mas gatou muito, tropa. Não tenho o que falar. Meu Deus, é impecável, tropa. Impecável. Pegou demais. Pegou demais mesmo. Espero poder fazer parte de mais desafios aqui no seu canal. Julião, isso é uma honra. Boa, cara. Uma honra tê-lo você aqui. Vai lá nos Instagram que vai ter código, hein? Vai ter coisa boa pra vocês. Ó, já soltei uns aqui no vídeo aqui. Eu vou dar mais dois pro Julião soltar nos stories do Instagram dele. Então segue ele lá. Opa, corre lá. E nos meus stories, quem acompanha já sabe, né, minha tropa. Boa. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau.